Bem, o balão sim, sim, já está de correr a feira, estou, digamos, a gostar hoje, pelo menos hoje da tarde, de muita gente, digamos que gostava mais, gostava, vou dizer isto, pode haver gente que não goste, mas eu gostava mais que esta feira fosse na batalha, voltasse outra vez à batalha, porque aqui eu não gostei muito, porque não fomos tratados devidamente, um pequeno gesto que não presta para nada, simplesmente no chão nem sequer alcatifa tem, e acho que não lhes merecia mais respeito, mas no entanto, olha, vamos ver para o ano, às vezes ela regressa para o distrito de trabalho. Aqui da nossa empresa temos este ano patelas para todas as marcas de elevadores, estamos aqui com uma novidade, eu já tenho alguma coisa, mas agora tenho para todas as marcas de elevadores, e estamos aqui na mesma com o material de Elmuseyane e os respectivos acessórios, cada vez mais, para os compostores de parafuso.